Música Começa agora na CNT, programa Cidade na TV com Fábio Camargo. Muito, muito bom dia Curitiba, bom dia aos nossos amigos, bom dia às nossas amigas da região metropolitana, bom dia ao litoral, bom dia ao estado do Paraná, estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Programa de hoje, em busca de trabalho, saiba como preparar um currículo e como se comportar na hora da entrevista. A vez e a voz do povo, moradores da rua Arthur Martins Franco na Cidade Industrial estão preocupados com a alta velocidade dos carros, eles pedem lombadas. Espaço da Saúde, saiba o que é o mal de Parkinson, uma doença que atinge cerca de 200 mil brasileiros. Resposta à comunidade, a administradora da regional da Boa Vista, Janaína Lopes Guerra, informa que a prefeitura vai colocar lombadas na rua Teodoro Maquioca, no Santa Cândida. Prestação de Contas, programa Cidade na TV, dando vez e voz à comunidade, a solução nas ruas, vilas e bairros e o apoio às causas sociais. Tudo isso e muito mais do programa Cidade na TV, todas as manhãs feito com muito carinho para você. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fábio Camargo e bom dia a você que está nos assistindo. Para participar do programa, com reclamações e sugestões, é bem fácil. Basta ligar no nosso telefone interativo 3315 0414 ou através do nosso site www.cidadenatv.com.br. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. A sua participação é fundamental. Através da sua participação, nós vamos trazer as principais notícias ao programa Cidade na TV. Você pode se comunicar com a gente pelo telefone interativo 3315 0414. Você pode mandar um e-mail ou pessoalmente direto com a nossa equipe. Vamos dar um bom dia ao Diniz, lá em cima, lá na redação. Que frio é esse, Diniz? Bom dia. Pois é, bom dia, Fábio Camargo. Eu estou equivocado, não está tão frio assim, né? Você está aí tranquilo de camisa. Seguinte, Fábio Camargo, essa notícia aqui, você vai se lembrar dela. Quando comecei a trabalhar contigo aqui, muitas pessoas foram relocadas para as moradias corbérias. Só que bem antes as obras paralisaram, lembra? E a gente foi lá, fez matéria, você trouxe o presidente da Coab aqui, cobrou dele. E hoje está tudo perfeito lá. Já tem as moradias, as pessoas tranquilas morando por lá. Mas agora a boa notícia, que você tem brigado muito também, a prefeitura inaugurou uma creche nas moradias corbérias, Fábio Camargo. 150 crianças. É o programa Cidade na TV, fazendo história. E a minha memória está quase igual a sua. É com você aí, Fábio Camargo. Valeu, valeu, Diniz. Está frio lá em cima mesmo. É verdade. Nós participamos dessa luta. Nós recebemos aqui o diretor da Coab. Isso há muitos anos atrás. Acho que há uns três anos atrás. Se não mais, né? Se não mais. Quatro anos, acho. E também tivemos a oportunidade de participar da relocação. E agora essa feliz notícia de que agora existe a creche e, consequentemente, 150 vagas para as crianças. O crescimento da cidade tem que ser assim. Tem que ser proporcional. Nós temos que cuidar que não adianta o inchaço sem a condição da estrutura, da humanização. E alguns chamam de urbanização. Eu vou mais pelo lado pessoal, pelo lado da sensibilidade. E para mim é humanização. Vamos lá, gente? Em busca de trabalho, saiba como preparar um currículo e como se comportar na hora de entrevista de emprego. Vamos acompanhar no ar para você. As ofertas de emprego são muitas. Diante de tantas oportunidades, saiba o que fazer para conquistar a tão sonhada vaga. Emerson José, da agência de emprego Suporte RH, explica como preparar um currículo e como agir na hora da entrevista. Ser o mais verdadeira possível. Ter no currículo dela todas as informações verdadeiras. Ela tem que ter tomado banho, tem que estar realmente como se fosse para um primeiro encontro. Ela tem que estar motivada e ciente de que vai buscar algo para a sua carreira profissional. Para a pessoa que busca o primeiro emprego e não sabe como fazer o currículo? Se ela não tem o currículo, ela vem até a nossa agência, até a nossa empresa, preenche os dados e procurar nesses dados ser o mais sincera possível. E de preferência, todas as informações que ela tenha, curso de inglês, especialização em sistemas de computador, nível técnico com especialização em alguma coisa. É sempre bom ter isso, para que a gente tenha uma grande chance de recolocar ela no mercado ou colocar ela pela primeira vez, como é o primeiro emprego. E depois de conquistar a tão sonhada vaga, é necessário manter sempre atualizada a qualificação profissional. Depois que ela for selecionada, manter. Porque a empresa, hoje em dia, sempre precisa analisar o seu funcionário, a sua mão de obra, que ela esteja qualificada, preparada e que esteja com ânimo, com vontade. Então, agarre a essa oportunidade e você vai ter, possivelmente, um futuro bastante promissor. Para mais informações, acesse o site www.suporterh.com.br Programa Cidade na TV e as dicas para conseguir emprego. Tá aí, quero mandar um grande abraço a Suporte. É uma empresa que colabora muito com o Programa Cidade na TV. Lembrando que na próxima quarta, dia 6, nós estaremos na Praça Tiradentes, atendendo as pessoas com carinho, com respeito. Ali, uma barraquinha humilde, uma estrutura acanhada, mas muito amor, muito carinho, muito respeito. E, acima de tudo, muito apoio. Apoio de comerciantes, apoio de empresários, apoio de amigos e apoio da Suporte RH. Afinal de contas, todos precisam de um espaço para trabalhar. E a Suporte vem garantindo e dando esta força. Vamos lá, gente. Um rápido intervalo comercial. Olha lá e caiu, eu volto já. Pode rodar. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos para você. Seja um grande vencedor. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Agende hoje mesmo o seu vestibular. Orgulho de ser, Uniandrade. Novidades do mercado. Ações empresariais. Entrevistas com gente de sucesso. Personalidades da vida pública e do mundo artístico. Jet Set com Reinaldo Bessa. Todo sábado, 10h45 da noite. Aqui na CNB. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade sem qualquer discriminação. A proteção e segurança ainda que se encontre em situação de risco. A conquistar o máximo de autonomia e inclusão em todos os aspectos da vida. Direito ao pleno desenvolvimento do potencial humano. Direito a amar e ser amado. Pequeno Cotodembo. Uma prova de amor. Não perca tempo procurando aqui e ali. Venha direto e aproveite as ofertas imbatíveis que só o Super Mufato garante pra você. Leite Líder 1 litro 1,47. Extrato elefante 340 gramas 1,98. Feijão Cadubão Preto 1,3 kg. Arroz Itajara 5,6 kg. Papel Dualet Folha Simples 30 metros com 8 rolos 3,48. Almaciente Soft Plus 2 litros 2,78. Compromisso com você, responsabilidade com a sua economia. Super Mufato. Presente. Toda quarta-feira o programa Cidade na TV é apresentado direto da Praça Tiradentes. Leve a sua denúncia, a sua reclamação. Fábio Camargo e toda a equipe trabalhando pela nossa comunidade. Então, toda quarta-feira o programa Cidade na TV. Direto da Praça Tiradentes. A apresentação de Fábio Camargo. Está aí, gente, com muito carinho, atendendo as pessoas que nos procuram, as pessoas que precisam, as pessoas que acreditam e as pessoas que têm fé. E eu aproveito mais uma vez a oportunidade para agradecer. Agradecer aos comerciantes, empresários, amigos, colaboradores, enfim, que fazem parte da corrente de solidariedade, de amizade e que nos proporciona colaborar com quem precisa. Vamos lá? A vez é a voz do povo. Moradores da rua Arthur Martins Franco, na Cidade Industrial, estão preocupados com a alta velocidade dos carros. Eles pedem lombada. Vamos acompanhar no ar para você. Muito bem, Fábio Camargo. Hoje nós estamos aqui na rua Arthur Martins Franco, na Cidade Industrial. Como vocês puderam observar, a placa indicando a lombada existe. Mas a lombada não existe. Os moradores reclamam, têm medo, porque os carros passam em alta velocidade, que pode ocasionar um grave acidente. Por isso eles procuraram ajuda aqui no programa Cidade na TV. Já teve acidente e preciso urgentemente de lombada. Porque é muito comprida essa via e não tem lombada nenhuma. É, isso aí é um carro sem lombada, porque o pessoal passa em alta velocidade. Nós que andamos na rua de moto aí, é perigoso. É perigoso sofrer algum acidente? Eu sei que provavelmente já aconteceu aqui para frente. Que hoje aconteceu um acidente lá no motoqueiro. O pessoal não respeita, porque tem as placas, mas não tem a lombada. Então depois que fizeram esse asfalto novo, e os caras não colocaram. Já faz uns três meses que tem o asfalto aí, não colocaram a lombada. De madrugada principalmente, motoqueiro e tudo, em alta velocidade. De madrugada a gente vê cada coisa aí, que só, por Deus, não aconteça nada de grave. Tem só sinal de lombada, mas não existe a lombada, né? Então a placa tem, mas a lombada que é precisa não tem. É muito medo de atravessar, sem lombada, sem nada. A turma está correndo muito, muito perigoso de um acidente. Então agora que fizeram essa via aí, está boa tudo, mas só que está faltando lombada agora. Com a lombada seria melhor, né? Evitava acidente. E os carros, eles respeitam a velocidade aqui? Não, também não. Tem que esperar eles passarem depois e a gente passar. É complicado? É complicado. Fábio Camargo, dá uma ajuda aqui pra gente, coloca uma lombada na nossa rua, viu? Fábio Camargo, ajuda a gente aí com as lombadas, por favor. Fábio Camargo, nós aqui do SIC, da rua Martinho Franco, necessitamos urgente de uma lombada. Por favor, ajude nós, porque senão, enquanto não causar um grave acidente, grande aí, não vai ter pessoas reclamando depois. Programa Cidade na TV, em defesa da comunidade. Olha, gente, a rua Arthur Martins Franco, que fica no SIC, ela acabou de ser revitalizada. Então, eu vejo que o que faltou, na realidade, foi um pouquinho de planejamento da prefeitura. Esta rua está pronta aproximadamente quatro meses, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. O fato é que nós vamos entrar em contato hoje com o Dirceu, administrador regional da SIC, para saber a previsão de quando vai ser recolocada a lombada. Porque, na realidade, existia a lombada, por isso está a placa, pelo que eu pude ser informado. Caso não seja executado de forma rápida essa questão da lombada tão importante à comunidade, à sociedade, tão importante, principalmente aos pedestres, eu vou entrar em contato aí com o próprio prefeito, o prefeito Luciano Dutti. É assim que eu tenho feito. A partir do momento que uma regional, uma secretaria, autarquia ou diretoria demora para atender o povo, a população, porque ninguém está me atendendo. Eu tenho muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Portanto, eu não peço nada para mim. Eu apenas tento contribuir com algo que eu acho, acredito, que todos deveriam fazer. Um pouquinho da sua parcela, do seu tempo, da sua força, das suas amizades, dos seus contatos, para quem precisa. Então, eu vou pedir para a comunidade do SIC esta lombada. Mas antes, obviamente, eu vou aguardar o administrador regional Dirceu, que, aliás, vem fazendo um trabalho compatível com o que ele tem de estrutura. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. O programa está ótimo. É lá e cai, eu volto já. Pode rodar. Bom dia. Bom dia a todos em casa. Como foi sua noite de sono? Acordou cansado, com aquelas dores no corpo, problema de coluna, nervo ciático, câmbio, inchaço? Vamos parar de sofrer agora. Você vai ligar para a Magnoflex. O telefone é o 3334-2772. Magnoflex é o melhor colchão magnético, com 10 anos de garantia, que vai fazer aquele tratamento de coluna, circulação sanguínea e sistema nervoso, eliminar essas dores, essa indisposição, porque é tecnologia japonesa e alemã no seu colchão. Então, o telefone da Magnoflex é um só, é 3334-2772, colchão direto de fábrica. Para você que ligar agora, as 15 primeiras pessoas, vai comprar o colchão magnético da Magnoflex com 50% de desconto na compra à vista, parcelado ainda até 24 vezes, sem nada de entrada, e leva de brinde os dois travesseiros magnéticos, a cama box e uma cabeceira para o box. Então, não perca mais tempo, ligue agora, 3334-2772. Esse é o telefone da Magnoflex. Do Car Veículos. Então, você precisa ligar já para a Ducar. 3014-6768. 3014-6768. Vai fazendo seu cadastro por telefone, aprovando seu cadastro, você vai vir, escolher o carro e você está motorizado. Sabe por quê? Porque andar a pé ou de ônibus, isso virou coisa do passado, não é mesmo? Então, ligue já para a Ducar, 3014-6768. 3014-6768. De segunda a sexta, no melhor estilo, ele escancara a realidade na sua tela. Aqui sim, a novela da vida real. Roberto Ascioli, 190. As principais ocorrências do setor policial e um panorama completo de tudo o que acontece em Curitiba e região metropolitana. Na tela, do 1 a 0. De segunda a sexta, em duas edições. 8 da manhã e às 11 e meia. Aqui, na Rede CNT. Aqui na Teleção, você encontra as melhores ofertas. Veja. Óculos de grau, a partir de 40 reais. Aparelhos auditivos, em 10 vezes sem juros. Aproveite, e as pilhas somem 50. Há momentos na vida em que ver e ouvir é o mais importante. Telesom, 33229797. Eu quero usar este momento para fazer um convite precioso para o primeiro seminário de doutrinas da graça de Deus na cidade de Curitiba. Um dia inteirinho, crescendo na graça e no conhecimento do Pai. Faça sua inscrição, não deixe de participar. Teremos um grande banquete espiritual. Espero por você e sua família na Cristo Vive Curitiba. 2 de junho. Até lá. Toda sexta-feira é dia de programa Cidade na TV, mostrando o litoral paranaense. Conheça os problemas, as dificuldades, enfrentados pela população. Fábio Camargo, pelo amor de Deus, ajude nós, socorra nós aqui. Estou pedindo socorro. Mas o programa Cidade na TV também mostra as belezas e riquezas naturais do nosso litoral. Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. E olha só, estamos aqui no seu, no nosso Mercado Nomaques. Ali todo dia tem promoção, tem novidade, é isso mesmo? Aqui no supermercado Nomaques, todo dia é dia de promoção, é dia de festa. Todo final de semana tem a Fazenda Nomaques. Com grandes promoções em carne, frutas e verduras. Venha você também para o Mercado Nomaques. Todo dia, uma grande promoção. Vendendo barato, bom preço, ótima qualidade. E o atendimento, excelente. Eu disse, Mercado Nomaques. Tá aí, gente, um abraço a você, Ari. Um abraço ao meu amigo Chico da Toca do Caranguejo. Um abraço ao meu amigo Júnior Castro. Um abraço a todos os comerciantes aí, Matins, Guaratuba, Pontal, Paranaguá, Praia de Leste. Enfim, é o programa Cidade na TV, lutando e trabalhando pelo litoral para você. Rapidinho, Letícia, e-mail. O Silmar Rodrigues, que mora na região do Ganchinho, pede que seja feito o asfalto na rua Antônio José Bonato, nas moradias Dom Ângelo. Ele conta que na mesma rua há uma valeta que incomoda os moradores pelo cheiro insuportável. Ele agradece e termina dizendo que este é um apelo de um cidadão que paga imposto. Esse foi o Silmar Rodrigues, do Ganchinho. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. Um abraço a todos os meus amigos do Ganchinho. Gente, é impressionante como o programa Cidade na TV cada vez fica mais próximo da comunidade, cada vez fica mais próximo daqueles que precisam e daqueles que acreditam no nosso trabalho. Então, não vamos esquecer, próximo dia 6, na Praça Tiradentes, com muito carinho, atendendo todas as pessoas que lá nos procuram. Rapidinho, então, rapidinho. Pode ver mais outro e-mail, rapidinho. A Ellen reclama da unidade de saúde 24 horas do Boqueirão. Ela conta que precisou de atendimento para a filha de 10 anos, mas no momento não tinha nenhum médico para fazer a consulta. Além disso, ela presenciou várias crianças com febre e idosos passando mal sem serem atendidos. Essa foi a Ellen, do Boqueirão. É com você, Fábio Camargo. Um abraço especial à Ellen e aos nossos amigos do Boqueirão. Vamos lá, espaço da saúde. Saiba o que é o mal de Parkinson, uma doença que atinge cerca de 200 mil brasileiros. Vamos acompanhar essa matéria no ar, para você. O Parkinson é uma doença degenerativa que atinge aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil. Conversamos com o presidente da Associação Paranaense dos Portadores de Parkinson, Jorge Magno de Lima. Pai de dois filhos, um neto que também é portador da doença. Ele explica o que é o mal de Parkinson. É uma doença degenerativa, progressiva e até o momento irreversível. Ela é causada por ausência de dopamina ou dopamina insuficiente. Ele conta também que as causas da doença ainda são desconhecidas. As causas não são definidas ainda, o motivo por que a pessoa contrai essa doença. Mas sabe-se que pancada na cabeça, que é o caso do Mohamed Han, o boxer e agrotóxico, pode induzir a doença. Jorge fala quais são os sintomas e quais os exames necessários para detectar a doença. O médico faz um exame pessoal e quando ele tem certeza absoluta, é receitar a levodopa e a pessoa melhorar. Jorge Magno conta que o parkinsoniano precisa de cuidados especiais, porém a pessoa deve primeiramente aceitar. Primeiro a aceitação, uma aceitação por amor à vida. A associação foi fundada há 12 anos, lugar onde os pacientes desfrutam de várias atividades que auxiliam no tratamento. Lá, eles têm ainda medicamentos sem custo para quem tem renda de até um salário mínimo. Programa Cidade na TV, em defesa da saúde. Esse é o nosso Espaço da Saúde, todas as manhãs, feito com muito carinho. Resposta à comunidade. A administradora da Regional da Boa Vista, Janaína Lopes Guer, informa que a Prefeitura vai colocar lombadas na rua Teodoro Maquioca, no Santa Cândida. Vamos acompanhar essa matéria no ar, pra você. Nossa equipe procurou a Regional da Boa Vista. Quero cumprimentar o deputado Fábio Camargo, agradecer o espaço no programa, que tem grande audiência. Levamos o problema da alta velocidade da rua Teodoro Maquioca. Moradores assustados com os acidentes. Olha, o pessoal aqui abusa da velocidade. Eu, Franciele, diretora da pré-escola Minha Doce Infância, em nome da comunidade, gostaria de fazer um apelo aos nossos políticos, em especial ao Fábio Camargo, que pudesse fazer com que saísse a sinalização de lombadas, de placas, de escola aqui na região, pra que a gente possa estar evitando acidentes e salvando vidas. Nossa equipe também registrou um acidente, felizmente sem vítimas. Dois carros acabaram batendo. Segundo informações, ninguém se feriu e os danos causados foram materiais. Essa colisão reforça o pedido por redutores de velocidade. Fábio Camargo, eu queria fazer esse pedido da lombada aqui, mas especificamente por causa da velocidade. Na Regional da Boa Vista, a resposta da administradora Janaína Lopes Guir foi importante e veio de encontro ao pedido da comunidade. Eu quero cumprimentar o deputado Fábio Camargo, agradecer o espaço no programa, que tem grande audiência. O Código Nacional de Trânsito tem algumas dificuldades técnicas de definir exatamente o local da lombada, porque é uma via que tem muitas subidas e descidas e muitas curvas. Então, isso acaba inviabilizando muitas vezes o local, mas essa da Teodoro Maquioca é uma lombada que vai ficar próximo à rua da Nogueira e é bem próximo à escola. Eu acredito que vai estar satisfazendo ali e atendendo essa reivindicação. Então, o que a gente pode dizer é que, de repente, até junho, julho, até metade do ano, a gente consegue programar, porque é uma prioridade por ser um equipamento com crianças. Programa Cidade na TV, em defesa da nossa comunidade. Tá aí, gente, sempre lutando e trabalhando pelos bairros. Um abraço muito especial à Janaína Lopes. Afinal de contas, é uma administradora regional que conhece o bairro, conhece a comunidade, que luta, porque, afinal de contas, sabe as dificuldades. Parabéns à Prefeitura de Curitiba, que mantém uma administradora regional tão consciente, tão equilibrada e, acima de tudo, tão humilde. Vamos lá, gente? Prestação de contas. Programa Cidade na TV dando vez e voz à comunidade. A solução nas ruas, vilas e bairros. E o apoio às causas sociais. Vamos acompanhar no ar pra você. De vila em vila, de bairro em bairro, programa Cidade na TV. Em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense, a voz da população vem do Chaxim, comunidade que se une pela melhoria do bairro. Estamos aqui na rua Ismaíra, o Frase de Siqueira, no bairro do Chaxim. O problema aqui é o seguinte, os moradores pedem a canalização do valetão e a limpeza do mato. É, aqui o problema é da valeta, né? Que quando chove, né? Faz enchente e a laga entra nas casas, né? Então tem que dar uma melhorada aqui nesse riozinho aqui. Limpeza. Quando começa o temporal, a gente tem que sair do serviço correndo e quando chega em casa, tá tudo inundado. Eu tive que tirar minha neta pela janela por causa da enchente. Minha casa ficou por meia de água. Então nós estamos pedindo a tua ajuda, Fábio Camargo. Viu, seu Fábio Camargo? Se puder ajudar pra nós limpar o valetão, afundar, canilizar, é o que nós estamos pedindo. Nossa equipe percorreu a Avenida do Ouro em Paranaguá. Abandono da gestão municipal, reclamação da comunidade. É a avenida onde passa o ônibus, era bom se tivesse um asfalto. A prefeitura não tem mapa, eu acho, daqui mais. Nem o prefeito, o prefeito tá perdido. O prefeito tá muito perdido aqui. Ele tá abandonando nós. E agora, Fábio Camargo, vamos conversar com o seu Vilmar, o mineirinho, o homem que fala bem, com firmeza. Eu ligo na CNT e admiro muito o modo de expressão do Fábio Camargo. O Fábio Camargo é uma pessoa que, francamente, nós gostaríamos muito de ter um representante do tipo do Fábio Camargo aqui. Eu admiro muito o Fábio Camargo. Ele tá em todas. Eu tiro o chapéu pra um cara daquele ali. Em Campo Largo, região metropolitana, as dificuldades da população. Segundo moradores, falta atenção da prefeitura. Essa é a rua Roraima, no Jardim Esmeralda, Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Os moradores querem aqui o asfalto. E as mulheres que limpam a casa e logo fica suja. Dia de sol, tem que ficar com a casa fechada, porque entra pó pra dentro de casa. Não dá pra limpar a casa. Você limpa, dali meia hora tá sujo. Dia de chuva, você vê a ladeira pra tudo que é lado. Esses dias quase que eu caí ali numa ladeira, porque tava chovendo todos esses dias a semana toda. O Fábio Camargo, dá uma mãozinha pra nós. Recanto Mãe Catira, na Estrada Graciosa. Local excelente pra ser visitado. Em nosso estado, a beleza é aliada da natureza. Aqui podemos ouvir o delicioso som das águas, sentir as pedras, ter um contato direto com a natureza. Essa imensidão ao nosso alcance. Aqui sentimos uma paz. A sinfonia da água em contato com as rochas é uma espécie de bálsamo aos ouvidos. Programa Cidade na TV. Presença em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Sempre em defesa da nossa comunidade. Aê gente, essa é uma prestação de contas. Com muita humildade, o programa Cidade na TV procura fazer pelo menos uma, duas vezes por semana. É a forma da gente demonstrar a todas as pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho que incansavelmente nós estaremos trabalhando. Por você, telespectador, que é o motivo da nossa presença. Gente, vocês vão ficar agora com o programa 190. Programa policial de credibilidade. Programa Cidade na TV acaba agora. Quem me conhece sabe, meu trabalho continua. Tchau, obrigado. Legenda Adriana Zanotto